Se você for montar o seu computador, na hora de ligar a fonte na placa-mãe, tome muito cuidado, pois você pode inverter a conexão do conector da placa de vídeo com a da CPU. Nesta fonte aqui nós temos dois tipos de conector, essa aqui que vai na CPU, que tem oito pinos, ele se divide em dois para modelos de placa-mãe mais antiga. E temos essa outra conexão aqui, que ela divide em seis e oito pinos, dependendo do modelo da sua placa de vídeo. Esse de oito dividido por dois aqui, ele encaixa normalmente aqui, encaixado perfeitamente. Só que esse aqui da placa de vídeo também encaixa, encaixado perfeitamente também, e aí que mora o perigo. Então note aí que há uma inversão de polaridade, 12 volts e negativo. Essa diferença aqui geométrica da capinha dos pinos aí não favorece em nada aqui no encaixe dele de forma incorreta.